Qual será o overall das mulheres no EA Sports FC? Todo mundo já sabe que os homens vão jogar junto com as mulheres no Ultimate Team, isso já foi confirmado pela EA. E a gente pode ver aqui no modo Copa do Mundo Feminino do FIFA 23, o overall das jogadoras. Tudo indica que o overall no EA Sports FC vai ser muito perto desse daqui. Até porque, no modo da Copa do Mundo masculino, os overalls são os mesmos da carta base no Ultimate Team. Sabendo disso, a gente pode comparar a debinha da seleção brasileira com o Bernardo Silva, jogador do Meister City português. A debinha tem overall 88 e o Bernardo também tem overall 88. Só que a debinha tem 89 de ritmo, enquanto o Bernardo Silva tem 77. Debinha 81 de finalização, Bernardo 78. Bernardo Silva 84 de passe, debinha 87. A debinha tem 91 de condução e o Bernardo Silva 92. Na parte do físico, os dois têm 68. Lembrando que o cara foi o melhor jogador do Meister City. E aí, vocês acham que o overall no EA Sports FC vai estar justo? Comentem aí que eu vou estar lendo.